Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, viu? E hoje nós vamos fazer um sorvete super econômico, um sorvete de gelatina, que além de ser super econômico, rende bastante e tudo que é caseira é melhor, né? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho, eu tenho, gente, eu escolhi a minha de amora, tá? Eu tenho um pacotinho de gelatina de amora, você pode estar fazendo de qualquer sabor. Eu já dissolvi ela conforme manda a embalagem, 250 ml de água quente e mais 250 ml de água fria. Então uma gelatina dissolvida de acordo com a embalagem, uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. E além disso, nós vamos usar liquidificador e batedeira. Então vamos lá, gente? Super simples, ó. Eu vou colocar tudo ali dentro do meu liquidificador, tudo ali dentro. Gente, e um dos segredos desse sorvete é você respeitar o tempo que pede a receita, tá? Então aqui eu vou deixar bater em velocidade média por 4 minutos. Tudo ali, vou colocar, bater e deixar aqui 4 minutos batendo. 4 minutinhos que ficou ali batendo, agora eu vou despejar. Eu vou colocar aqui na minha vasilha já da batedeira pra facilitar o processo depois. Só que, ó, um outro segredo é que isso aqui, gente, é muito importante que ele vá tampado pro freezer, viu? Então eu vou colocar aqui um papel filme em cima, vou tampar direitinho. Isso aqui vai dobrar de volume depois, você vai ver. Ah, eu deveria ter visto ali a medida quanto que deu aqui pra gente comparar depois, né? Mas é só fazer as contas também. Então tá aqui, só vou cobrir com meu papel filme e vou levar pro congelador, pro freezer, aproximadamente 3 horas. Aí eu volto finalizando com você. Olha só, pessoal, depois de 3 horas no freezer, eu vou mostrar pra vocês a consistência que ele ficou, ó. Ele não tá nem congelado, mas também não tá mole. Ele tá em ponto de mousse aqui, ó. Vou mexer pra você ver, ó. E um detalhe importante, eu vou falar agora, senão depois eu posso esquecer, é que se você achar que é muito doce ou às vezes você não tem o leite condensado no dia, você pode tranquilamente fazer sem, tá? Aqui eu já separei dois potes de sorvete, porque é bem provável que ele vai passar de um pote. Ele rende bastante mesmo. E agora é que é o outro pulo do gato. Então ele tá aqui numa consistência de mousse, mas não tem erro. É 3 horas depois de freezer ele ficou assim, ó. Ele ainda não tem pedrinha, mas tá bem firme. E agora eu vou colocar, bater por 10 minutos em velocidade média sem parar, gente. Deixa eu ligar aqui, ó. Opa, acho que tá fora da tomada. A tomada na verdade tava desencaixada. Então eu vou ligar por 10 minutos em velocidade média. Eu vou usar aqui o 2 da minha batedeira que vai até 4. E vou deixar batendo por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Gente, pode parecer muito tempo bater por 10 minutos, mas é isso que vai dar volume e cremosidade, viu? A gente até cai em tentação de desligar antes, mas é muito importante respeitar também esses 10 minutos que a gente tem que bater. Então vamos lá. Agora, ó, ele ficou bem, bem liso, ele tava mais, mais consistente. Olha a cremosidade, você sente aqui já, ó. Nós ativamos muito, né, a gordura do creme de leite conforme a gente foi batendo aqui. Foi onde deu volume e cremosidade. E agora eu vou despejar aqui e já te mostro o quanto rendeu. Olha só, eu tinha pego dois potes aqui, né, por precaução, mas enfim, me rendeu um pote de 2 litros bem cheinho. Gente, e super econômico, né? Nós usamos aí uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado que foi opcional e uma caixinha de gelatina. Então, eu falando aqui pela minha, pela minha região, com 5 reais, 5,50, no máximo 6 reais. Eu fiz aqui, ó, 2 litros de sorvete. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou tampar e voltar pro freezer. E como ele já tá bem geladinho, acredito eu que daqui umas 2 horas ele já tá em consistência de sorvete. De 2 a 3 horas. Aí eu venho te oferecer um pouquinho, tá bom? Gente, pra vocês foi muito rápido, pra mim demorou um monte. Por quê? Porque lembra que eu falei pra você que aproximadamente umas 2 horas eu acreditava, como ele já tava bem fresquinho, né? Pois é, com 2 horas eu não fui, depois já deu hora de janta, eu não quis ficar mexendo nisso. Já se passaram aqui umas 4 horas, mas olha, olha só, você consegue ver a cremosidade dele ali, ó? Gente, é um sorvete perfeito, super econômico. Eu tô aqui com uma colher que não deixa ele ficar bonito a hora que a gente tira ele, né? pegador de sorvete, o meu quebrou faz uns 2 anos. E sabe aquela coisa que a gente compra de tudo pra casa, mas esquece? É esse negócio. Mas com certeza o sabor dele tá gostoso. Eu já provei enquanto tava no mousse lá. E olha como tá cremoso. bom, eu espero que você tenha aproveitado a nossa dica de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo.